Oi, rapazinhas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um mês começando e nada melhor do que começarmos este mês com o pé direito e termos uma mensagem direcionando toda a nossa trajetória durante ele, né? Bom, e eu irei tirar uma cartinha para o seu mês. Com o meu incrível e maravilhoso tarô da fotografia. A cartinha aparece no mês de agosto. A carta é do Flash. Dê luz a momentos únicos. Ilumine detalhes que só uma fotografia pode eternizar. Um sorriso único, um olhar de...